Este vídeo é mais um material didático para os alunos de Ciência Política 3 que estou deixando público. O texto desta semana é o primeiro capítulo do livro Atores com Poder de Veto, de George Tisbellis. No caso do Brasil, no nível federal, dependendo do que estiver em jogo, os três atores institucionais com poder de veto seriam o Presidente, o Congresso e o STF. O Congresso pode vetar propostas de lei ou medidas provisórias feitas pelo Presidente, o Presidente pode vetar leis feitas pelo Congresso e o STF pode julgar qualquer lei como inconstitucional, o que é equivalente a vetar a lei. Como uma lei elaborada na Câmara dos Deputados tem que ser aprovada no Senado e uma lei elaborada no Senado tem que ser aprovada na Câmara, podemos também interpretar que os atores com poder de veto são quatro, o Presidente, a Câmara dos Deputados, o Senado e o STF. O livro do Tisbellis é bem escrito, é até didático, mas alguns estudantes de ciências sociais podem ter dificuldade porque ele vai gradualmente tornando os modelos mais complexos e, para economizar espaço no livro, as figuras misturam informações de várias fases da elaboração dos modelos que são apresentados. A proposta deste vídeo não é explicar de forma completa a teoria dos atores com poder de veto. Minha intenção é apenas facilitar a leitura do livro. Para isso, eu vou reconstruir passo a passo as primeiras figuras do primeiro capítulo, porque as primeiras figuras são as que têm o maior amontoado de informações que deveriam estar em figuras separadas. Para começar, temos que entender o conceito de ponto ideal. O ponto ideal é a posição de um ator ou agente em um espaço ideológico. No exemplo mencionado rapidamente por Tisbellis, os atores têm que se posicionar em relação a dois temas, orçamento da previdência e orçamento da defesa. Para facilitar a compreensão da figura, eu adicionei os rótulos dos eixos X e Y e adicionei também alguns valores. O ponto ideal de um ator é o gasto de 5 unidades de valor na previdência social e de 3 unidades de valor na defesa. Mas o que são essas unidades? Pode ser qualquer coisa, toneladas de ouro, bilhões de reais. Não importa, porque o nosso objetivo aqui é apenas entender a teoria, entender como o modelo funciona. Nas figuras deste vídeo, vou usar pontos pretos para indicar a posição do ponto ideal de cada ator e pequenos quadrados para indicar a posição do status quo ou de propostas de mudanças no status quo. Digamos agora que existe uma proposta de distribuição do orçamento em que o gasto com previdência social seria um pouco menor do que 4 e o gasto com defesa seria um pouco menor do que 3. Essa é a proposta P. Na proposta X, o gasto com previdência social é um pouco menor do que 5 e o gasto com defesa é um pouco maior do que 5. A pergunta é, qual dessas duas propostas o único ator dessa figura escolheria? Proposta P ou proposta X? Para facilitar a elaboração dos modelos, vamos acompanhar Tis e Bellis e pressupor que para os atores, se uma proposta for distante do seu ponto ideal em uma dimensão, mas se for na mesma quantidade, mais próximo do seu ponto ideal em outra dimensão, então para ele as propostas são equivalentes. Vamos ver uma dimensão por vez, começando pelo orçamento da previdência social. A proposta P está mais distante do ponto ideal do ator do que a proposta X. A proposta P é de um gasto de 3,75 e o ponto ideal do ator é 5. Já segundo a proposta X, o gasto com previdência seria de 4,75, bem próximo do gasto ideal na opinião do agente, que é 5. Mas na dimensão orçamento da defesa ocorre o contrário. A proposta P é de um gasto de 2,55 com defesa e a proposta X é de um gasto de 4,98. Então na dimensão 2, orçamento da defesa, a proposta P é a que está mais próxima do ponto ideal do ator com poder de veto. Se uma proposta estivesse mais próxima do ator nas duas dimensões, ela seria escolhida. Mas neste caso, como nós vamos saber qual seria a escolha do ator? É simples, é só usar o teorema de Pitágoras para calcular as distâncias entre as propostas e o ponto ideal do ator. No caso, a distância de P é 1,33 e a distância da proposta X é exatamente de duas unidades. Então, se o agente tivesse que escolher entre essas duas propostas, escolhia a mais próxima, que seria a proposta P. Vamos agora adicionar mais duas propostas de orçamento, proposta Y e proposta Z. A proposta Y, assim como a proposta X, está a duas unidades de distância e a proposta Z está a 2,46 unidades de distância. E vamos fazer uma pergunta diferente. Quais propostas vencem a proposta X? Ou seja, quais propostas o ator prefere em relação a X? Bom, agora ficou fácil. Ele prefere somente a proposta P, porque é a única que está mais próxima do que X. Ele é indiferente em relação a proposta Y, porque ela está à mesma distância da proposta X. E ele rejeitaria a proposta Z, porque ela está mais longe do que X. Ou seja, para o ator do nosso exemplo, tanto faz escolher a proposta X e gastar 4,75 com previdência social e 4,98 com defesa, ou escolher a proposta Y e gastar 6,76 com previdência e 2,05 com defesa. Generalizando esse resultado, podemos dizer que, em relação à proposta X, o ator é indiferente a qualquer proposta que esteja à mesma distância de X. E quem estiver lembrado de geometria eclidiana, perceberá que essa é a definição de circunferência. Basta trocar proposta por ponto. Então, vamos desenhar uma circunferência tendo como centro o ator e como raio a distância do ator até a proposta X. Agora, nem precisamos mais dos números indicando as distâncias. Basta olhar quais propostas estão dentro do círculo que tem o ator como centro e a distância X como raio. Também não precisamos mais do exemplo concreto. Podemos dispensar os rótulos dos eixos e os números que indicam as distâncias. Ficamos agora só com um modelo abstrato. E esta, finalmente, é a figura 1.1 apresentada por Tis e Bellis. A circunferência é a curva de indiferença do ator. O modelo que acabamos de ver, com apenas um ator, foi útil para entendermos os conceitos de ponto ideal e curva de indiferença. Mas é preciso ter mais atores para pensarmos nos próximos conceitos. Então, vamos passar agora para um modelo com mais atores. Nesta figura, temos novamente um espaço bidimensional, ou seja, uma situação em que os atores terão que decidir em relação a dois temas. Cada bolinha na figura indica o ponto ideal de um dos atores e o quadradinho indica o status quo, ou seja, a posição atual da realidade em relação às duas dimensões consideradas. A pergunta a ser feita é a seguinte, quais propostas venceriam o status quo, ou seja, quais propostas de mudança na legislação seriam aprovadas por unanimidade pelos três atores? É preciso lembrar que estamos falando de atores com poder de veto e isso significa que somente são possíveis mudanças se todos os atores concordarem com a proposta. Para responder a questão, o primeiro passo é desenhar as curvas de indiferença dos três atores. Pronto, as curvas de indiferença estão desenhadas. Então, podemos começar a imaginar propostas e perguntar para cada ator se ele prefere o status quo ou a proposta de mudança. Se aparecesse uma proposta aqui, ela seria aprovada? Não. Ela seria reeditada por todos, porque está fora dos círculos formados pelas curvas de indiferença de todos os atores. E se a proposta fosse aqui? Neste caso, ela seria aprovada pelo ator B, porque está na parte interna de sua curva de indiferença, ou seja, está mais próxima do que o status quo. Mas a proposta seria vetada pelos atores A e C. E se a proposta fosse aqui? Neste caso, os atores A e B aprovariam a proposta, mas o ator C vetaria. E agora? Agora sim. Os três aprovariam, porque desta vez a proposta está mais próxima de cada um dos atores do que o status quo. Então, para todos os três, é melhor esta nova proposta do que o status quo. Generalizando este resultado, podemos dizer que todas as propostas que foram feitas na interseção dos círculos dos atores com poder de veto seriam aprovadas. Ou seja, neste exemplo, qualquer proposta que se situe na interseção dos três círculos é capaz de vencer o status quo. Esse conjunto teórico de propostas que podem vencer o status quo é chamado de conjunto vencedor do status quo. Mas qual seria o conjunto vencedor se o status quo estivesse aqui? Para responder esta pergunta, precisamos das curvas de indiferença. No caso, as curvas de indiferença dos atores A e C já estão corretas, porque o novo status quo está na interseção das curvas antigas destes dois atores. Mas ainda temos que corrigir a curva de indiferença do ator B. Opa, o que aconteceu? A interseção das três curvas de indiferença é constituída por apenas um ponto, o próprio status quo. Ou seja, o conjunto vencedor do status quo está vazio. Generalizando este resultado, podemos dizer que se o status quo estiver dentro do polígono, que tem como vértices os pontos ideais dos atores com poder de veto, então, esse status quo é invencível. Para mudar o status quo, é preciso fazer uma revolução, dar um golpe de estado, fechar o STF, aumentar o tamanho do STF e abarrotá-lo com os amigos, ou, então, alguma outra medida que represente uma ruptura das instituições. Uma forma menos dramática de mudar o status quo é fazendo algum dos atores mudar de opinião sobre os temas em questão. Mas se as instituições permanecerem as mesmas, e se as preferências dos atores com poder de veto não mudarem, o status quo não muda. Esse polígono é o que Tisbelles chama de núcleo de unanimidade. Nas palavras de Tisbelles, O núcleo de unanimidade é o conjunto de pontos que não podem ser derrotados se a decisão for unânime. Vamos agora voltar para o status quo original. Pronto, aqui estamos de volta ao status quo anterior. Vamos destacar o núcleo de unanimidade e vamos destacar o conjunto vencedor do status quo. Agora vamos adicionar um ator, o ator D, e ver o que acontece. Qual o primeiro efeito que percebemos com a adição desse novo ator? O núcleo de unanimidade se torna maior. Vamos traçar agora a curva de indiferença do ator D. Pronto, o conjunto do status quo se torna menor. De uma maneira geral, quanto maior o número de atores com poder de veto e quanto mais distantes eles estiverem uns dos outros, maior será o núcleo de unanimidade e menor será o conjunto vencedor do status quo. Maior será a estabilidade ou paralisia decisória. Agora vamos voltar novamente para o modelo com três atores. A pergunta agora é O que acontece se o ponto ideal do ator D foi adicionado ao modelo dentro do núcleo de unanimidade dos atores A, B e C? Neste caso, o ator D não alteraria nada. Logo de cara, já vemos que o núcleo de unanimidade não muda porque o ator D está dentro dele. Traçando a curva de indiferença do ator D, vemos que o conjunto vencedor do status quo também permanece o mesmo diante da adição do ator D. Na terminologia de Tisbellis, o ator D foi absorvido pelos atores A, B e C. Agora vamos, pela última vez, voltar ao primeiro modelo com três atores. A pergunta agora é Se o ator A tiver o poder de fazer a proposta de mudança do status quo para que os outros decidam aceitar ou vetar a mudança, qual será a sua proposta? A resposta é que ele escolheria o ponto mais próximo do seu ponto ideal que os outros atores não vetariam. Ou seja, aqui, no limite do que seria aceitável pelo ator C. Isso é chamado de poder de agenda. E se fosse o ator C, quem tivesse poder de agenda, ele faria uma proposta que estaria no limite do que seria aceitável pelo ator A. Finalmente, se quem tivesse o poder de agenda fosse o ator D, ele faria uma proposta que se encontraria aqui, o mais próximo de si e no limite do que seria aceitável pelos atores A e C. Com isso, eu encerro o uso de figuras para explicar o básico da teoria dos atores com poder de veto. Para concluir este vídeo, vou fazer apenas algumas observações com o objetivo de me antecipar possíveis dúvidas. Para começar, uma coisa bem pontual. Na página 49, tem uma frase em que está escrito Diminui quando deveria ser aumenta. Se há um núcleo de unanimidade, seu tamanho aumenta ou se mantém o mesmo com a adição de novos atores com poder de veto. Outra coisa para a qual eu acho interessante chamar a atenção é a seguinte. Desibele se refere frequentemente a provar o que ele disse e não a corroborar uma hipótese. Isso ocorre porque na teoria dos jogos não são elaboradas teorias empiricamente testáveis. O que são elaborados são teoremas matemáticos que podem ser provados como verdadeiros se alguns pressupostos básicos forem verdadeiros. O trabalho teórico posterior à elaboração dos teoremas consiste em verificar a relevância empírica dos modelos. Como é comum nas chamadas teorias dos jogos, que na verdade são teoremas, Thysi Bellis diz que para os modelos serem empiricamente relevantes, ou seja, para ajudarem a pensar sobre uma situação real, precisam incluir todos os atores com poder de veto. Thysi Bellis também diz que todos os atores devem conhecer o próprio ponto ideal e os pontos ideais de todos os outros atores, todos os outros atores que têm poder de veto. Caso contrário, quem tiver o poder de agenda cometerá o erro de propor uma mudança no status quo que será vetada pelos outros atores. Isso me faz lembrar que o presidente Bolsonaro apresentou algumas propostas de lei ao Congresso que foram rejeitadas. Como interpretar isso usando a teoria dos atores com poder de veto? Pelo menos duas interpretações são possíveis. Uma é que o presidente não avaliou corretamente qual seria o ponto ideal do Congresso em relação a cada proposta. Outra interpretação seria que ele conhecia o ponto ideal do Congresso em cada caso, sabia que as propostas seriam rejeitadas, mas, na verdade, sua intenção era ser derrotado. Considerando os ataques frequentes feitos ao STF e ao Congresso, a intenção poderia ser angariar apoio popular para a ideia de ser impossível mudar o status quo com as instituições atuais e, portanto, ser necessário mudar as instituições. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Espero ter facilitado a compreensão da teoria dos atores com poder de veto e até a próxima.